Olá! Será que tu já sentiste inveja alguma vez? Eu não estou falando da inveja branca, até porque há controvérsia se ela existe uma vez que a inveja é este sentimento que nós conhecemos. Mais ou menos quando a criança está brincando e o outro, que nunca deu bola para aquele brinquedo, quer tomar dele. Sabe, querer cobiçar o que alguém cobiçou. A história antiga de que noiva casada ou noivo casado, para esses não falta marido. Parece que quando algo já foi desejado, desperta interesse. A inveja é por este mesmo caminho. Nós queremos o que é do outro, nós queremos igual ao outro, ou nós queremos mais que o outro. Nós cobiçamos o que o outro tem, ou nós queremos também aquilo que o outro tem. A inveja é um sentimento bem interessante para que tu penses se ela está no limite, bem controladinha na tua vida, ou se ela está exacerbada. É importante pensarmos isso porque a gente tem vergonha de ser invejoso ou de sentir inveja. Nós negamos para nós mesmos, mas quando nós admitimos os sentimentos que não são muito benéficos, ou mesmo que sejam naturais, e nós não os queremos, fica mais fácil lidarmos com eles e nos pulirmos para nos aperfeiçoarmos humanamente, como imagem e semelhança do Criador. Felicidades! Felicidades!